Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live, mais um CP Responde hoje de número 81. E aí, como é que você está? Tudo bem? Como é que foi o seu final de semana? Competiu? Treinou? Não treinou? Se recuperou? Está agora preparando para a sua fase competitiva? Então, chegue mais! Vamos trocar ideia! É, porque aqui, aqui no Corrida Perfeita, não é segunda-feira, mas hoje é terça, tá bom? Ontem eu falhei e peço desculpa a vocês, porque eu estava em trânsito, estava voltando aqui para São Paulo, depois de correr a Maratona Monumental de Brasília, nesse último domingo. Pô, e foi divertido! E eu já conto para vocês porque foi divertido. Mas enquanto isso, que vocês vão chegando aí, a galera está chegando, Chegue mais! Aproxegues! E lembre-se, coloque suas perguntas aqui no balãozinho, aqui embaixo, para a gente poder organizar esse nosso bate-papo, essa troca de ideia. Beleza? Então, vamos nessa! Olha o Wagner Doet aí! Parabéns, Wagner! 2,46! Fantástico, mulher! Cada vez melhor, hein? Vamos ver se um dia a gente ainda alinha numa prova aí para tentar te acompanhar. Galera, então é isso. Rolou a Maratona Monumental de Brasília nesse último domingo. Foi bem divertido. Por que eu achei divertido, tá? Tem gente que não achou divertido. Como tudo na vida, as pessoas gostam das paradas de maneira diferente. Sabe o que rolou nessa maratona para mim? Eu tive um pequeno atraso. Pequeno atraso de mais ou menos uma hora no meu fuso horário. Eu acho que eu estava em horário de verão. Ou a prova estava em horário de verão. O que aconteceu? Antes de dormir, eu fui bem displicente, né? Vamos ser bem sinceros. Eu estava querendo para curtir, né? Correndo de boa, trocar ideia, ver a galera, correr em Brasília e tal. I'm fine! And you, Rabá? How are you? Eu estava de boa. Então, eu levei as paradas muito numa tranquila, né? O que aconteceu? Eu fui olhar o horário da largada. Era 10 horas da noite. Aí eu abri na internet. Estava lá o documento da Maratona Monumental. Falando que a largada dos 21 e 42 era às 6 horas da manhã. Mais precisamente, 6 horas e 5 minutos. Aí o que eu fiz? Logo eu fui lá e coloquei o meu despertador. Daquele jeito, né? Às 5 horas da manhã. Uma hora antes da largada, Andrei? É, pô. Qual o problema de largar assim? Uma horinha e tal. Você acorda, joga uma água no rosto, toma um café e vambora fazer 42. Não pode? Pois é. Eu moro... Morava, né? Praticamente perto da largada. Mais ou menos 2,5 km. E aí eu iria só no trotezinho. Já lá de casa, chegava já quase que largando, né? Fantástico. Deixava minha mochila, minha troca de roupa e vambora. Ah, mas rapaz, imagina o susto que eu cheguei lá e o pessoal falou, Ih, Andrei, já largou os 42, cara. Ué, já largou? Como assim? Largou a 5, doidão. Eu falei, lascou. Larguei tudo lá e saí correndo pra ver se eu conseguia largar ainda. Eu não sabia se o pórtico já havia fechado, né? Porque várias provas fecham o pórtico, né? Depois de uns 20 minutos da largada, 30 minutos, dependendo da quantidade de atletas. Eles fecham o pórtico, encerra e agora é só a chegada, né? Mas aí, por sorte minha, eles não fecharam o pórtico. Eles deixaram o pórtico aberto e computou todo mundo lá de acordo com o chip. Foi uma grande sorte. Foi uma grande sorte mesmo. Porque eu pude curtir uma pista praticamente vazia pra mim. Eu pude ter aquelas ruas largas de Brasília, passar pela Ponte JK, um cartão postal de Brasília. Eu nunca tinha corrido sozinho a Ponte JK, só pra mim. Eu ainda não vi foto não, mas hoje eu vi um vídeo e ficou bem legal. Eu sozinho correndo lá, cara. Não tinha ninguém. A Ponte era só minha. Acabou que de um azar e uma sorte, né? De poder curtir esse momento sem ninguém ali na pista. Ter a Ponte JK só pra mim. Foi divertido esse ponto e depois fui encontrando todo mundo, né? A galera que foi ficando pra trás. E acabei fechando ali a prova. Em 3 horas e 9, 3 horas e 10, uma coisa dessas aí. Bem cansadinho. Mas foi divertido por conta disso. Foi uma prova bem... Fora do comum, né? Não é interessante de ver coisas diferentes? Então, foi uma prova bem diferente pra mim nesse sentido. E valeu a pena. Com certeza valeu correr esses 42 no final de semana. E você? Fez uma prova diferente? Se divertiu? Pois é. Teve algum problema? Porque o grande problema lá na prova de Brasília, que a galera me relatou, que muitos quebraram, é que eles não conseguiam lidar com o sobe e desce da prova. Muita gente acha que Brasília, Planalto Central e tal, sobe e desce na prova, parará, parará. Não existe isso. É o Planalto Central, né? Então, lá em Brasília, ou você tá subindo ou você tá descendo. E aí tem que rolar um certo controle de pace, gente. É, você tem que regular, porque os primeiros 5 ou 6 quilômetros da prova são praticamente descida. Então, o cara vai olhando pro pace ali, caraca, hoje eu tô gigantão. Hoje eu tô muito forte, tá fácil. Aí vai descendo aqueles 5 quilômetros, acelerando, enquanto a gente tá descendo. Lembra que a gente sobrecarrega, ó, o nosso quadríceps pra forçar nessas descidas, pra frear o movimento, né? Esse impacto acaba sendo aumentado. Então, por isso, a gente tem que ter um cuidado pra não descer muito rápido, pra não faltar perna na hora da subida. E outra coisa, logo depois desses 5 quilômetros, tinha uns 2 quilômetros que era uma leve subida. E se você faz muita força e ainda tá no oitavo quilômetro, essa conta vem. E veio pra muita gente, né? Porque subiu, desceu, subiu e desceu. Mais uma vez, nessas horas, é fundamental que você saiba utilizar o quê? A gravidade. Trabalhar o seu corpo, deslocando ele um pouco mais pra frente, deslocando um pouquinho mais pra trás. Mas, facilitando, assim, o seu deslocamento e o seu gasto de energia. E outra coisa fundamental numa prova como essa, que você sobe, desce o tempo inteiro, é que você tem que trabalhar muito bem a sua percepção de esforço. Isso tem que ser calculado pra você entender que eu não posso estar me sentindo assim nesse momento. E muitas vezes é interessante você pegar essa percepção de esforço e ajustar com um dado objetivo, como a sua frequência cardíaca ou o seu peso. Na frequência cardíaca, quando a gente tá descendo, fica tudo muito mais fácil, né? Então, normalmente, ela não vai subir. Aí, se você tá descendo fácil demais e você vê que a sua velocidade tá muito acima daquela percepção, pra você manter aquela velocidade, você, opa, pera aí. Minha percepção não pode tá nessa velocidade. Aí, você já se ajusta. Como, da mesma maneira, quando você vai subir, ah, eu tô muito lento, eu tenho que acelerar. Mas nessa percepção aqui, a essa velocidade, eu tenho que manter. Eu não posso acelerar muito nesse momento, porque senão vai faltar lá pra frente. Por isso que é tão importante a experiência de prova, a experiência sobre a sua percepção, a experiência de você linkar a sua percepção de esforço com um dado objetivo, pra você ter um melhor controle de prova, pra entender que momento você tem que correr, que momento, correr você vai ter que correr o tempo todo, né? Mas em que momento você acelera, que momento você dá uma relaxada, você tira o pé, e assim você faz a sua prova da melhor maneira possível. Tudo isso, você deveria estar fazendo no seu treino, né? Mas lembre-se, se você correu nesse final de semana e quebrou na sua prova, não fique preocupado, beleza? Tudo é treino. Entenda o que você errou na sua prova, dá uma analisada nos seus dados. Por isso que é tão importante ter dados durante a prova. Mesmo que você não os observe durante a prova. Mas você pegar e captar isso com o que você sentiu, o que você percebeu durante a prova. Desculpa. Pra você entender, o que que faltou? Faltou perna? Faltou força? Como que eu corri no começo da prova? Como que eu corri no meio? Eu fui muito rápido? A minha frequência cardíaca e o meu peixe, eles andaram juntos? Ou o meu peixe foi pra cima e a minha frequência cardíaca foi pra baixo? Ou principalmente quando a gente quebra? A frequência cardíaca vai pra cima e o peixe pra baixo? Onde é que houve essa desindexação? Não é mesmo? Onde que o seu peixe subiu e a frequência... Onde é que foi o momento que você quebrou? Quebrou por falta de energia? Quebrou por uma desidratação? Ou só falta de perna mesmo? Força? Isso tudo é interessante você entender e perceber pra você planejar melhor o seu próximo ciclo de treinamento. Pra você chegar melhor. Beleza? Então é isso. Lembre-se que é um eterno retorno à corrida. Nosso treinamento, nossa prova, é tudo pra gente aprender melhor. A entender, a perceber, a ter esse autocontrole, essa consciência sobre o seu corpo, sobre o seu movimento, sobre a sua prova. Pra que a gente possa sempre se divertir, não é? Temos perguntas? Luiz, Fábio, o que é quebrar? Bom, Luiz Fábio, sinto que você nunca teve um rompante de falta de energia durante a prova. Ou um rompante de falta de ar durante um exercício. Ou um rompante de não conseguir continuar fazendo o que você estava fazendo. Da mesma maneira. Tudo isso é quebrar. É quando você está mantendo o ritmo e daqui a pouco, pum, esse ritmo cai. Você quebrou. É você estar correndo ali e daqui a pouco sua frequência cardíaca naquele mesmo ritmo sobe. Pum, você quebrou. Nesse sentido, você há uma quebra naquela constância do seu ritmo. No qual, para você retornar, normalmente quando sobe muito a frequência cardíaca, você vai ter que baixar muito o pace para essa frequência cardíaca voltar ao normal. Você tem uma quebra no ritmo, você tem uma quebra nessa constante que você havia estabelecido. Tudo isso é quebrar também. Tá bom? Vamos agora ao balãozinho. Se você tem mais alguma dúvida ou qualquer dúvida, coloque no balão que eu vou me esforçar ao máximo para te explicar da melhor maneira possível. E caso eu não consiga te explicar, eu invento. Não, eu estou brincando. Eu vou buscar e depois eu volto, tá? Nada de inventar aqui, não. Aqui a gente trabalha com verdade, beleza? Ó, Luiz Fábio, entendi. Mesmo completando a prova? Com certeza, Luiz Fábio. Você planejou para fazer a prova em quatro horas, você vai lá e acaba realizando ela em cinco? De certo, você quebrou. Em algum momento, alguma coisa saiu errada. Valeu. Vamos agora ao balão. Então, quem tiver dúvidas, por favor, coloque no balãozinho aqui embaixo. Caio Alm 07. Estou sofrendo com dores no tendão do calcanhar. Acha bom comprar um tênis de bom amortecimento? Rapaz! Onde é que você está ligando que o amortecimento do tênis pode ter a ver com o seu tendão? Né? Vamos lá. Tendão calcâneo. O que promove as dores no tendão calcâneo? É o tendão que une aqui, tá? Essa musculatura aqui ao seu calcanhar. O famoso tendão de Aquiles. Você está sofrendo com dores no tendão do calcanhar? Normalmente, essas dores no seu tendão, elas acontecem por conta de uma sobrecarga do tendão. Uma tensão muito aguda no qual ele não está acostumado, né? E, normalmente, a gente tem essa carga pelo movimento excessivo da panturrilha, pelo amortecimento excessivo da carga. Normalmente, é porque o seu músculo não está aguentando a carga que você impôs a ele. Então, de certo, esse tendão calcâneo, ele está doendo por conta de um enfraquecimento da sua panturrilha que não está aguentando a carga e, com isso, está sobrecarregando o seu tendão com essa tensão. Um tênis mais macio, um tênis com mais amortecimento, vai diminuir a carga na sua panturrilha? Talvez não. Porque, se você correr com a ponta do pé e a entrada lá à frente do seu centro de gravidade, essa carga pode continuar acontecendo no movimento. Se você continuar correndo, se empurrando à frente, fazendo aquele movimento de empurrar o corpo com a panturrilha, mesmo em velocidades baixas, você está gerando uma carga excessiva na sua panturrilha. Beleza? Que isso não tem muito a ver com o amortecimento do tênis, porque o tênis vai ajudar a dissipar a energia. Você vai apertar e ele ajuda a dissipar essa energia, mas depois você vai ter que se deslocar, você vai ter que fazer uma força ainda com a sua panturrilha ou com o seu tendão. De certo, a maneira como você corre, a técnica de corrida aplicada pode gerar uma carga maior na sua panturrilha ou não. Beleza? Quem corre mais de retropé gera uma tensão menor na panturrilha, no tendão calcâneo, do que pessoas que correm de antepé. Beleza? Então, ah, então eu vou mudar para retropé. Calma lá. Se você acha que é uma ação inteligente, para sobrecarregar menos a sua panturrilha, beleza. Você está tirando a carga daqui e vai levar essa carga para outro lugar. Porque se a panturrilha está doendo, o seu tendão está doendo, é porque ela está participando muito na ação do amortecimento do movimento. Quem vai participar do amortecimento do movimento se você tirar a panturrilha? Você pode sobrecarregar o seu joelho, porque quanto mais a gente tem amiguinhos trabalhando na dissipação dessa energia ao longo do passo, ou seja, apoiou aqui eu tenho o calcanhar trabalhando, apoiou aqui depois você vai ter o joelho, apoiou aqui você vai ter o quadril. Todo mundo trabalha nessa absorção do impacto. A partir do momento que eu entro com o retropé, ao invés de eu trabalhar com a parte posterior aqui da minha perna, vou trabalhar com a parte anterior. Que para fazer esse movimento de frenagem da carga, essa transição, tem uma capacidade menor do que a sua panturrilha, do que a musculatura posterior. Pelo tamanho simplesmente do músculo para absorver a carga. A energia é a mesma se você estiver correndo dentro de uma mesma velocidade e cadência, beleza. Porque o seu corpo se deslocando dentro de uma velocidade e freando ali a cada passo, ou se apoiando a cada passo. Porque a gente não deixa de se frear quando a gente apoia, né? Em conta da questão da fricção com o chão. Nesse sentido, você tem que fortalecer o seu corpo. Você tem que entender melhor como é que está a dinâmica das cargas do seu treinamento. Será que ele está adequado a você? Será que você botou muito estresse, aumentou a sua planilha de treinamento de uma forma muito acelerada, acima daqueles 10% recomendáveis por semana ali no seu volume ou intensidade? Isso tem que ser analisado. Então, Caio, dê uma olhada na sua planilha de treinamento para ver como é que está essa carga, tá bom? Se você pode simplesmente diminuir a carga de treinamento, diminuir a rotina, o volume de treino que você aplica na semana, por vezes diminuir a intensidade com que você faz ou como você faz esse equilíbrio, tá bom? Sendo assim, você diminuindo o estresse, talvez o seu tendão possa se adaptar, a musculatura possa se adaptar a essa carga agora exercida e assim ele para de doer sem você ter que trocar um tênis de amortecimento. Lembre-se que o principal é você preparar o seu corpo, ok? Não necessariamente um tênis com mais ou menos amortecimento, principalmente para essa questão de dores que surgem. Quando a gente vai falar de desempenho, talvez a gente possa procurar tênis mais leves, tênis mais responsivos e outras coisas do tipo que podem colaborar com a melhora do seu desempenho. Mas antes de tudo, a gente tem que olhar sempre para o corpo, o que a gente pode fazer com o nosso corpinho que a gente pode melhorar, aprimorar antes de comprar alguma coisa de fora e colocar para ajudar. Beleza? Espero ter te ajudado, Caio, com essa informação. Qualquer coisa, mande mais perguntas aí que estão juntos. Ah, e sempre lembre-se, se você está sem o acompanhamento de um profissional de educação física para planejar o seu treino de forma adequada à sua rotina de vida, vem para o Clube Corrida Perfeita treinar com a gente. Baixe o aplicativo na Google Store ou então na Apple Play, é isso? Ou Apple Store, Google Play. É isso, é o inverso, né? E vem treinar com a gente, busque lá a Corrida Perfeita e vamos treinar junto, cara. Além dos treinos, do planejamento de treino, você vai encontrar exercícios de força, exercícios educativos que vão colaborar muito para a diminuição da sobrecarga do seu organismo. Samuel Santos, pessoal. Qual sua periodização semanal preferida para conciliar treino resistido, potência, pliometria, mobilidade, estabilidade, cor, sem perder desempenho nos treinos de tiro, fartlek e os lungões? Samuel Santos, cara, não tenho como eu falar de uma periodização preferida se eu não sei quem que é o atleta da situação, né? O que que o meu atleta está almejando com o treinamento dele? Ele está treinando para 42 e principalmente, mais do que a distância até, é o que que ele precisa melhorar no corpo dele? Ele tem que ganhar mais velocidade, ele tem que trabalhar mais resistência, está faltando força para ele, para essa resistência? O que que eu tenho que trabalhar é a técnica, eu tenho que ter um pouco mais de calma para ele conseguir apurar a habilidade dele, para ele ter um ajuste no padrão de movimento dele? Então, vai depender muito de quem é esse atleta e onde é que a gente está treinando para levar ele, beleza? Aí sim a gente vai ajustando de acordo com a semana, com a possibilidade desse atleta, o que que ele pode fazer, tal, como fazer, que aí a gente vai fazendo periodização. Porque a periodização, ela tem que ser individualizada e a periodização, ela não pode ser, de certa forma, linear, entende? No qual você vai sair daqui e para lá, porque a periodização, por diversas vezes, vai ter respostas diferentes, onde você pode acelerar, onde você pode diminuir, porque vai depender muito da resposta individual do atleta sobre essa periodização e sobre as necessidades daquele momento. Então, ter um profissional ao lado do atleta para identificar e ajustar tudo o que for necessário ao longo desse caminho, do início do plano até a sua execução no final, é, ao meu ver, imprescindível. Mas, muitas vezes, a gente acha que é impossível, porque um bom profissional custa caro. Mas, se eu te falar que não custa caro, você duvida de mim? Pois é, não custa. Baixe o aplicativo do Corrida Perfeita e descubra por você mesmo. Vem treinar com a gente, vai ser um grande prazer poder te acompanhar. Valeu, Samuel, espero ter te ajudado, cara. Cadê? Ismarrito22, GT5 ou Forerunner55? Cara, são propostas diferentes. Ah, sim. Galera, ele está falando aqui, o GT5 ou Forerunner55 são dois relógios, dois smartwatches, tá bom? O GT5 Pro, eu acredito que é o que a gente está fazendo em uma certa campanha de divulgação, que é da Huawei, tá? Inclusive, eu acho que ainda está numa Black Friday rolando aí nesse relógio GT5 Pro, beleza? E o Forerunner55 é o Garmin Forerunner55. A Garmin é uma marca mais tradicional no mercado aí, tanto de GPS, mais principalmente dos relógios esportivos. E a Huawei está chegando agora com esse grande relógio. Bom, o Forerunner55 seria o relógio de entrada ali. É, ele e o... tem um outro também, que é o Vivaz, que fica mais... É Vivaz? Já nem sei o nome direito. Que é aquele que parece mais um Apple Watch até, né? Mas o GT5, ele é um pouco mais... Ele é mais robusto do que o Forerunner55. Ele tem uma caixa de titânio, então com isso traz uma perspectiva a longo prazo de preservação desse relógio, da sua durabilidade. Deixa eu ver o que mais. Ele tem um sistema mais amplo de... A tela de AMOLED. Eu acho que o Forerunner55 não tem essa tela tão colorida. Tem um touchscreen, trabalho de touchscreen, enquanto o Forerunner é só botão. Então depende muito do que você busca num relógio, tá bom? O GT5, de certa forma, é mais sofisticado do que o Forerunner55. Mas o GT5, ele não tem algumas facilidades que o Garmin tem, como conexão com alguns aplicativos e tudo mais, e situações, né? Aplicativos de treinamento, principalmente. Mas o Forerunner55, por exemplo, não tem resposta de voz. Ele não fala com você sobre o quilômetro que você tá, ou o pace. O GT5 já fala contigo. Então depende do que você busca. São relógios distintos, tá? O Forerunner... O principal pra mim, o GT5, ele é mais robusto. Tem uma cara mais íntegra, né? Tem mais tecnologia embutida do que o Forerunner55. Então depende do que você busca no relógio. Valeu, Ismael. Espero ter te ajudado, cara. Às vezes as pessoas buscam respostas assertivas. Vai nesse ou vai naquele. Mas depende, cara. Depende. Desculpa. Eu sei que o que vem demais é a certeza. Mas a certeza nem sempre é a verdade. Então vamos nessa. Próxima pergunta. Ana F. Trindade. Como melhorar minha frequência respiratória? Sinto que não consigo controlar muito bem. Pô, Ana. Te falar o seguinte. A sua respiração, normalmente ela não é controlada por você no questão de vou segurar, vou cadenciá-la em 3 para 1, 4 para 1, 2 para 2. Ela vai ser controlada pelo ritmo aplicado à sua atividade. O ritmo, o esforço que você está fazendo ali. O lance da respiração é que é uma dinâmica que ela vem após a necessidade do que está sendo feito. É como se ela tivesse sempre um déficit. Eu estou sentado aqui, eu estou respirando tranquilão, minha frequência cardíaca aqui está em torno de 70 batimentos e tal. Agora se eu saio correndo daqui, e vou fazer uma atividade intensa, acelerada, a necessidade de oxigênio para compor o meu organismo ali, para ter as respostas de quebra de energia e tudo mais, acaba que eu depleto uma fonte energética que vai gerar um déficit depois que eu tenho que recompor para continuar o meu coração batendo, para entregar energia para o meu organismo. E com isso o meu coração vai subir, vai bater mais rápido por conta dessa demanda. E eu preciso de oxigênio com o meu coração batendo. Eu preciso limpar as toxinas do meu organismo, o gás carbônico produzido contra os efeitos metabólicos, fazer a troca gasosa, botar mais oxigênio para dentro e tirar o gás carbônico, fazer essa troca. Com isso quem é a bomba é o meu coração para fazer essa ação. Então minha frequência cardíaca sobe, minha necessidade respiratória sobe e por isso fica descontrolada. Agora se eu estou aqui sentado, eu me levanto, aí eu vou aos poucos, começo com uma caminhada, começo com os intervalos de corrida leves, mais curtos, depois eu retorno. Eu vou preparando esse coração, ele sai de 70, vai para 80, vai para 90, vai para 100, vai para 120. E com isso a minha demanda de oxigênio também vai começando a se equilibrar. Então é nesse momento que eu inicio a atividade, meu oxigênio já está perto de um platô mais próximo do que eu vou correr ali, do que eu vou fazer imprimir de velocidade, mas também não adianta, eu estou aquecido e taco-lhe pau ali nos 100 metros rasos, né? Porque eu não vou conseguir na mesma intensidade correr os 100 metros rasos, os 200 metros, os 300, por conta vai faltar energia para aquela intensidade que eu estou aplicando. Então você encontrar suas zonas de treinamento também para a atividade que você vai fazer, porque existem os treinos que você vai ficar sem ar, principalmente os treinos intervalados mais intensos, né? Agora os treinos mais longos, aqueles tradicionais E2, é para você estar com a frequência cardíaca mais baixa, a intensidade tem que ser baixa. Então você identificar a sua frequência cardíaca, a sua frequência cardíaca, a sua frequência cardíaca, a sua frequência cardíaca com a intensidade de pace, por exemplo, com a velocidade com a qual você está correndo, faz você ter um entendimento melhor sobre o que o seu organismo precisa naquele momento e com isso ter um controle respiratório mais facilitado. Eu sou da linha de que eu não gosto que fique segurando a respiração. Eu quero que a respiração flua, que você tem que fazer essa cadência respiratória, né? Deixar fluir de acordo com a necessidade que o seu corpo está impondo. Por vezes, inspirar profundamente pelo nariz, mesmo numa intensidade alta, é bom, é interessante, você dá meio que uma limpada no organismo, porque de certa forma respirar pelo nariz seria a maneira mais interessante a gente fazer. Mas o meu nariz é bem pequenininho para a intensidade que às vezes eu aplico. Não no perfil, tá? É buraco mesmo. Quem dera ele fosse compatível, né? Já pensou que entrar tanto oxigênio assim pelo nariz ia ser fantástico. Mas eu tenho que usar a boca. E a boca tem um, digamos, um calibre maior para puxar o ar para dentro, facilitando assim de acordo com a necessidade da minha intensidade ali aplicada. Tá bom? Bom, eu me estendi bastante aqui, Ana, mas eu espero ter te ajudado com as informações que eu passei. Beleza? Se você precisar de auxílio no ajuste do seu treino para essa intensidade, você quer saber um pouco mais de zonas de treinamento, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. A gente aplica testes, a gente ajusta o seu exercício de acordo com a sua capacidade. Beleza? Então, vamos nessa. Bruna Silva TT ou Silvate, fazer spin todos os dias prejudica a corrida ou ganha resistência para correr melhor? Bruna, depende de que atleta a gente está falando. Tá bom? Quanto menos treinado a gente é, mais treinável a gente se torna. Porém, contudo, a partir do momento que a gente se torna mais treinado, a gente tem que especializar ainda mais a atividade que a gente está exercendo, tá? Então, para pessoas, atletas amadores, iniciantes, recreativos, o treino de spinning pode até ajudar você a melhorar na sua corrida, no ganho cardiovascular e tudo mais. Mas dependendo do momento e a programação como você faz esses treinos de spinning com a corrida, pode acabar sendo conflitante. Então, é como sempre, o depende. O depende de quem você é, onde você quer chegar e como você vai organizar tudo isso nas suas semanas de treino, na sua periodização. Se você precisa de ajuda com tudo isso, já sabe aonde ir. Baixe o aplicativo do Corrida Perfeita que a gente concilia os treinos de acordo com o que você gosta, porque a gente quer atleta feliz, beleza? De forma segura. Não existe um treinamento ótimo que não seja o treinamento que você fique, digamos, satisfeito com o que você faz. Só que, como eu falei, quanto mais especialista você for numa distância, num esporte, mais você tem que ser preciso e meticuloso com as suas atividades, ok? Então, como atleta amador, recreacional, dá pra encaixar muita coisa aí de treino que pode contribuir. Principalmente porque, no final das contas, a gente quer ser feliz e praticar esporte é bom demais, não é? Ou, no caso, o spinning, porque o spinning não é esporte, é atividade física, é exercício. Valeu! Mas tem bike indoor também como esporte, Andrei. Valeu, Bruno. Espero ter te ajudado. Camila Santos 1. Como amenizar dores no joelho durante a corrida? Camila, fortalecendo o seu quadríceps, tá bom? Fortalecendo o seu quadríceps, tendo uma perninha mais forte, quadríceps mais forte, que é o músculo principal que trabalha na ação extensora e a frenagem do movimento durante a ação do apoio do pé, beleza? Como também você pode ter dores no joelho e por trás, né? Então, podem ser também ações dos seus músculos posteriores da coxa, os isquiotibiais. Pode também ter ligação com os adutores, que tem ligação aqui no seu joelho, tá? Ele é próximo ao joelho nativo, é que vai trabalhar muito também o seu joelhinho, essa articulação que é tão utilizada durante a corrida. E outra coisa que pode te ajudar muito também é como está a sua postura. Se você corre com a pelve em retroversão, aquela pelve corrida sentada, isso também vai acabar gerando uma sobrecarga no seu quadríceps, tá? E se o pé entra mais à frente também, isso gera uma sobrecarga na sua perna e principalmente no seu joelho. Se você corre de retropéu, isso também gera uma carga maior no seu quadríceps do que correndo de antepé, tá bom? Onde você tem um trabalho maior da sua panturrilha para dissipar essa energia. Se você corre com a perna cruzando, você também gera uma carga maior no seu joelho. Então é tanta coisa que pode acontecer com o joelho que o fortalecimento, o trabalho da sua técnica e uma boa periodização de treinamento vai te ajudar muito. E você quer saber onde você encontra isso? Baixe o aplicativo do Corrida Perfeita e vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Bom, Camila, espero ter sido o mais objetivo possível dentro dessa pergunta genérica. Beleza? Então vamos nessa. Treine direitinho, boas cargas, estímulos e descanso equivalentes, fortaleça o seu corpo, tenha uma boa postura para você não sobrecarregar de maneira desnecessária nenhuma articulação. E vamos nessa. Lado a lado, rumo à Corrida Perfeita. Obrigado pela pergunta. Lê Narciso, faltou perna, estava pesado dos 30 quilômetros para frente. Faltou fortalecimento ou pode ser técnica que gerou desgaste? Olha, esse negócio dos 30 para frente para faltar perna pode ser muita coisa no sentido de que? Por que pode estar faltando perna? Porque pode estar faltando também combustível. E com isso você sentiu uma maior ação na sua perna, você se sentiu fraco. Sua perna não conseguiu te carregar mais à frente, né? E aí você vai lá e pensa, pô, eu comi direitinho durante a prova, eu me alimentei, coloquei carboidrato, eu fiz o treinado, tudo mais. Porra, nos 30 quilômetros normalmente eu como ali 20 gramas a cada 20 minutos e tal. Foi tudo certinho, não faltou comida, né? Beleza, então é um fator mesmo, porque eu já estava treinado, acostumado e quando chegava ali mais ou menos tempo de atividade, não era para faltar perna. Você se sentia animado nos seus treinos, então lá se repetiu, está tudo certo. Que outra coisa que pode faltar também, que pode faltar perna muitas vezes? A desidratação. Pode te atrapalhar em todo esse processo energético também. Bebi direitinho, tomei água, tudo certo? Tupar, bebi, beleza. Essa fraqueza nas pernas pode ter sido causada também por desidratação, que gera esse desgaste, esse cansaço, que o músculo que está mais trabalhando não consegue manter o trabalho. Não, não faltou a perna, não faltou água. Tomei, como eu sempre me hidrato durante as provas, nesse horário, nesse clima, então foi tudo bem. Agora, como é que era o treino, né? Como é que você se comportou nessa prova? Que aí entra a questão, que tanto pode ser o pace, que durante a descida você correu muito rápido, você forçou muito esse pace, você teve uma alteração, né? Pô, mas eu treino normalmente no pace ali de 4,30, tranquilão. Mas é no plano ou numa descida com subida? Porque se você desce e sobe, você tem um desgaste diferente na sua perna do que quando é totalmente reto. Isso é fato, né? Porque você tem que frear mais na descida e você tem que empurrar mais na subida, beleza? Do que simplesmente se apoiar quando a gente tá correndo ali no plano, né? No plano tem essa facilidade de a gente trabalhar melhor a gravidade. E é justamente aí onde entra ainda a técnica. A questão de você conseguir ajustar melhor o seu desequilíbrio na subida, na descida. Esse ajuste da entrada do pé, se ele tá na descida, entrando muito à frente do seu centro de gravidade. Então, isso acaba também promovendo o maior desgaste no seu quadríceps que pode acabar sanando, otiminando aí as suas forças, que aí vai faltar a perna. Então, pode ser um monte de coisa. Pode ser a técnica? Pode ser a técnica. Pode ser o fortalecimento? Pode ser o fortalecimento que gerou esse desgaste, entende? Porque a técnica, você requer uma certa força para a manutenção da técnica. Esse é o grande ponto sobre a técnica, né? Se você está forte o suficiente para comportar aquela técnica que você aplica. Aquele seu padrão de movimento. Beleza? Mas a depender do seu padrão de movimento, em descidas ou subidas, a gente requer uma técnica diferente para subir, uma técnica diferente para descer do plano. E ter essa consciência necessária e interessante para fazer essa correção na próxima. Faltou treino de subida para você? Será? Faltou treino de descida para gerar esse desgaste na perna? Porque se faltou esses treinos, pode ter faltado a força para executar isso. Mas aí também pode ser um erro de planejamento. Que você poderia ter corrido mais devagar nessa descida, corrido mais devagar na subida, para ter mais perna para você completar essa prova de uma maneira mais rápida. Beleza? Isso tudo depende. É sempre um grande mistério, mas a gente vai esmiuçando. Por isso que é tão importante ter dados. Porque se a gente olha lá a frequência cardíaca, o pace, como é que ele se comportou durante a sua prova, a potência, né? Como é que ele se comportava no seu treinamento, como é que estava isso? Por isso, analisando todos esses dados, a gente consegue trabalhar com a maior precisão sobre o que realmente aconteceu na sua prova. E você sabe onde é que você ajuda, arruma ajuda para esmiuçar os seus dados e entender o que aconteceu na prova e o que pode ter errado para ter quebrado? Um treinador, né? Um profissional de educação física que você encontra no plano personal no Clube Corrida Perfeita. Que ele vai lá, esmiuça o seu treino, dá uma olhada e vai preparar o seu treino de acordo com a prova que você precisa. E ajuda principalmente também na sua estratégia de prova. Olha, vamos nessa velocidade, vamos com mais calma, vamos assim, vamos assado. E assim você vai, digamos, pelo caminho das pedras, né? Você vai arrumando não um atalho, mas um caminho mais rápido para você atingir o seu objetivo na corrida. Beleza? Então, vamos nessa. Vamos treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Baixa o aplicativo e partiu para a próxima maratona, sem quebrar no 30. Nilcas Castro, Andrei, sabia que existe um frame seu na linha de chegada de um Ironman Championship no YouTube? Tem um frame meu na linha de chegada? Eu sei, cara. Pô, eu estava lá, né, mano? Eu vi isso aí no Mundial de 2019. Foi fantástico, cara. E, porra, foi uma grande honra, né? Porque ficou eternizado. Está lá o uniforme do CP na linha de chegada do Mundial de Ironman. Porra, uma grande honra. Porque essa história aí do Mundial de Ironman foi uma grande batalha para eu conseguir ela. Foi uma grande construção eu conseguir chegar lá. Eu tenho muito orgulho disso, né? Isso me trouxe muita experiência. Eu tive que ralar bastante. Tive que crescer bastante. E eu espero que todo mundo, como atleta, possa ter experiências, assim, edificantes, cara. Que a gente leva esse negócio. Não é só para o esporte. Não morre ali de eu ter aparecido num frame do Mundial de Ironman, sacou? Que eu ter aparecido lá chegando, comemorando. Não é só sobre isso. É sobre você construir o seu caráter. Você construir a sua gana de vencer. De você atingir os seus objetivos. E você leva isso para todos os lados da nossa família. Da nossa trabalho. Da nossa casa. Da nossa vida. Beleza? Porque o que a gente faz no pequeno, a gente faz no grande. Valeu, Niucas. Valeu por ter reconhecido o uniforme do CPI lá. Em breve, eu estou de volta. Inclusive, 70.3 Brasilia em abril. Vai ser a minha reestreia na longa distância do Ironman. É, já estou me preparando. Já estou com a minha bicicletinha. Depois de um longo período, estou voltando para o triátil. Bom, galera. Não temos mais perguntas aqui no momento. Já são 8 horas e 13 minutos. E hoje é um dia muito decisivo. Eu estou aqui trocando ideia com vocês. Mas eu estou nervoso por dentro. Porque hoje é dia de fogão e palmeiras. Hum, lasco. Segunda-feira que vem, eu volto para falar o quanto que torcer para o Botafogo ajudou minha vida de atleta. Beleza? Até mesmo porque sabadão tem a final da Libertadores, né? Ai, meu pai do céu. Ganhando, perdendo. Eu vou contar essa história. O que o Botafogo me ensinou sobre ser um atleta melhor. Beleza? Valeu, galera. Aquele abraço. Vamos que vamos. Lado a lado, rumo à corrida perfeita. Até semana que vem. Beijos. Tchau.